É importante hoje dizermos para vocês que, enquanto lá no Senado Federal, a presidenta Dilma continua sendo o alvo de um julgamento sem nexo, sem conteúdo, um julgamento em que não há nenhuma base legal e que como um simulacro foi estabelecido para tirá-la do poder e invalidar os votos dos brasileiros. Enquanto isso acontece naquele lugar que a gente chama de Salão Azul, no plenário do Senado Federal, aqui a partir do Salão Verde, a partir da Câmara dos Deputados e no plenário da Câmara dos Deputados, nós temos duas medidas em votação que são medidas extremamente sérias para o Brasil. A primeira delas estabelece um programa associado à política de desestatização. Os golpistas não se dão nem o trabalho de apresentar uma lei de privatizações. Eles estão tirando da biblioteca do lugar mais fundo, da biblioteca mais terrível, da memória pior da nação brasileira, em uma lei de 1997, aprovada por Fernando Henrique Cardoso, do Programa Nacional de Desestatização e tentando colocar essa lei novamente em vigor com uma política que será coordenada diretamente pelo presidente da República, no caso um presidente espúrio, um presidente golpista, Michel Temer, coordenará, de acordo com a lei que isso aqui proposta, este programa, tanto para as concessões, que não significa alienação e venda do patrimônio público, quanto para privatizações, que significa o Estado não manter consigo patrimônio e, em vários casos, a troco de banana, entregar para setores do capital financeiro e outros segmentos que sempre exploraram as riquezas nacionais brasileiras e espolharam o próprio Estado. A segunda medida que está aqui na Câmara dos Deputados é o parcial. Veja o absurdo que é, enquanto os senadores estão tratando, e senadoras estão tratando dos pronunciamentos sobre o afastamento ou não da presidenta, isso já mostra que não é um julgamento justo, não há adequação neste julgamento, porque tudo o que ela disse ontem, todas as razões que foram apresentadas, mas os pronunciamentos de hoje e desde ontem nós estamos aqui no plenário da Câmara votando medidas que, com continuidade, estão destruindo a estrutura do Estado brasileiro e a mais grave delas diz respeito a cortar a participação pública, a participação estatal, a presença da Petrobras no regime de partilha, trazendo prejuízos enormes para o país. O significado disso é todo aquele nosso sonho de utilizarmos essas riquezas da melhor forma possível para o futuro do Brasil, sobretudo para a educação, está sendo completamente desestruturado e desfeito. Por isso eu chamo esse momento de um mesmo golpe com duas faces, de um golpe estruturado com várias vertentes, como um povo, as grandes elites do Brasil, os setores mais ricos e antidemocráticos da nação, se voltam contra o patrimônio público e se voltam ao mesmo tempo contra a democracia. Não é a primeira vez que isso acontece. Desta vez, a rapidez com que eles vêm de estarem instituindo o golpe, e é golpe porque não há razões para afastamento definitivo ou sequer havia para afastamento temporário da presidenta Dilma. E ela explicou muito bem isso na sua presença qualificada e com extrema responsabilidade, respondendo a todas as questões dos senadores e senadoras. E o que eu quero observar para vocês é que não basta lá, não se trata apenas das instituições democráticas estarem feridas. Sempre que vem um golpe na democracia, aí tem interesses privatistas também. Do lado de cá, portanto, da Câmara, hoje, hoje, na mesma hora, nem votado no Senado, há o pré-sal e há este programa renascido das catacumbas, como eu disse, o programa de desestatização do Fernando Henrique, colocado para ser revigorado com uma legislação atual. Além dessas questões, nós, sem dúvida, devemos denunciar, tanto no Brasil, para o povo brasileiro, quanto para o mundo inteiro, o que ocorre no nosso país. Porque se as dificuldades econômicas e financeiras neste momento se agravaram, sobretudo no final daquele período de governo da presidenta Dilma, e já ainda neste momento encontram-se graves, é porque realmente ela não contou com nenhum apoio desta presença absurda e desqualificada de uma maioria no Congresso Nacional, que mais está interessada em saquear os cofres públicos e livrar-se das acusações de corrupção, como, por exemplo, Eduardo Cunha. Fica por último, neste meu pronunciamento a vocês, que denuncia as várias faces deste golpe. Talvez a mais perversa entre todas, ou entre todas, uma das perversas, que é a incoerência daqueles que bradaram contra a corrupção, e nós somos contra a corrupção e agimos contra a corrupção, e que estão aí dando sustentação a Eduardo Cunha. Eduardo Cunha que está afastado das suas funções parlamentares pelo Supremo Tribunal Federal, mas que continua deputado, mesmo afastado, que continua com prerrogativas, que continua, enfim, que não foi cassado. Ele, com contas no exterior, ele, com denúncias gravíssimas, com delações que aconteceram, uma mulher honrada, com 54 milhões de votos, está sendo retirada da presidência da República e o país foi jogado em uma condição de desemprego e desestabilização. E, do outro lado, os seus algozes, entre eles, Eduardo Cunha e Michel Temer, encontram-se nessa condição talvez confortável aos olhos da Justiça e da grande mídia até o momento. Destaque-se também que Michel Temer, se alcançar por essa via tortuosa à presidência da República, ele deve ficar registrado que Michel Temer não é um ficha limpo. De acordo com a lei que nós votamos aqui, Michel Temer está entre os fichas sujas, porque justamente ele não poderia, ele é inelegível por dificuldades que teve com a Justiça. Alcançando, no entanto, mesmo que por vias golpistas à presidência da República, ele ficará protegido de qualquer inquérito, de qualquer processo contra ele. É isso que eles buscam, a proteção sob um manto de impunidade. Nós não podemos aceitar, não aceitamos o golpe contra a democracia, o golpe contra uma mulher honrada, contra uma mulher justa, correta, a presidenta Dilma. E não aceitamos hoje aqui no plenário a quebra do regime de partilho do pré-sal e a volta do programa de desestatização. Nos acompanhe no plenário da Câmara e acompanhe o plenário do Senado, anotando o nome de todo mundo e a posição de cada um e cada um. Um abraço. Obrigada.